Música Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso Ter a graça e o repouso Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Eu não posso te explicar Eu não posso te explicar Fala, Jesus querido Fala, Jesus querido Fala-me hoje sim Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto Meu coração aberto está Pra tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor Vencedor para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos Fala E no caminho bom Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quererão Quererão consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo a Cristo E com fervo amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor Vencedor para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa grecia Deixa-me gloriar-te Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te e de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Contra os males deste mundo Deus nos vale só Contra os males deste mundo É normal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Derramou seu sangue puro Pra revir a mim Quando ungido Quando ungido Sou de azeite Sou curado Sou curado enfim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Cristo cura sim Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o pálsamo da vida Derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Meu amigo Não importa se a tua dor é física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos já disseram não tem jeito Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus, eterna glória Temos-lhe louvor Glória, cante, cruze os anas Dai ao Redentor Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Ele cura sim Aonde guiar-me, meu Senhor Eu seguirei por seu amor É sua mãe que me conduz Por ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Acha o prazer em te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é o teu querer Doce é a mim o teu querer Doce é a mim o teu querer Gozo me traz de obedecer Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Ele me encheu do Seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Para o Seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto o velho eu Lá meu espírito revivi Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Oh, quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu Ele desceu E Seu sangue verteu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em Sua luz Eu ouvi a falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé E os olhos abri e agora me alegro em sua luz Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei Aprezado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz Conditoso então este meu coração conhecendo esse o seu amor Que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz Música Onde cruz se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao calvário humilhante Baixou Esta cruz Tenho pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão E eu me alegro Na cruz Nela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui Com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre Levar e sofrer Cristo vem Me buscar E com Ele no lar Uma parte Da glória Sem de ter Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Eu amo a mensagem da cruz Que eu o Brasil Eu amo a mensagem da cruz E de todos nós Coch Brooke Espírito, alma e corpo Oferto a Ti, Senhor Como hóstia verdadeira Em oblação de amor Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo o altar Oh, desce fogo santo Do céu vem do selar Sou Teu, oh Jesus Cristo Teu sangue me comprou Eu quero a Tua graça Pois de Ti sempre sou Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo o altar Oh, desce fogo santo Do céu vem do selar Espírito divino Do Pai a promissão Sedenta alma pede A Ti, a santa unção Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo o altar Oh, desce fogo santo Do céu vem do selar Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida A cear Com o celeste Almaná Que de graça Deus te dá Vem faminto Tua alma saciar Vem cear Vem cear Pouco os pães multiplicou Pouco os pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Os discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida Vem cear Vem cear Vem cear Vem cear O mestre chama Vem cear Vem cear Mesmo hoje tu te pode saciar Vem cear Pouco os pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto A Jesus Vem cear Vem cear Vem cear Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura, ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem ser ao mestre chama Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos plasmos multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem ser ao Bebe Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá ser Vencerá em Santa Luz Vencerá o mestre chama Vencerá Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vencerá Deus prometeu com certeza Chuvas de graça Chuvas de graça Ele nos dá fortaleza E ricas bênção sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos Manda-nos chuvas Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador O Santo Consolador O Santo Consolador Que plena paz nos enchido Para o reinado do amor Chuvas de graça Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de graça Dai-nos Senhor amplamente Teu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Faze os Teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando-lhes virtude e valor Dando os Teus dons preciosos Do Santo Preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas de graça Jesus sim vem, do céu em glória a Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, dos mortos esperando estão, o grão momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, dos céus cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor. Quebrando os laços, o rei dos reis vem, dos céus cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e 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 a corrupção. Jesus sim vem, dos céus cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a corrupção e a corrupção e a corrupção. Jesus sim vem Completamente restaurar o mundo O que se arruina sem parar Sim, todas as coisas Vem depressa transformada E glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ter a luz da manhã arraiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã arraiar Jesus sim vem Sem terna adoração Daremos nós ao rei de coração Ao grande autor Da nossa terna salvação Da glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã arraiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã arraiar Plena paz e santo gozo Tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu crio em tua morte Sobre a cruz O Senhor só confiando Neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu rei Glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim Pois sua graça me encheu De amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Este mundo não deseja tão bondoso salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu porém estou gozando Eu estou gozando do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Quanto povo israelita Quanto povo israelita Quanto Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome Sem cessar Nesse tempo, céu e terra Como ser a mesma greia Entoando aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Oh glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver se a triunfal multidão E cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens juncadas de lírio São a glória do nosso Jesus Haverá-la a perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E as arpas, a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam à morte Se constante não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus, o fiel, o verás É Jesus, o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que afodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo Não podem ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Nessa forma os agiros a ver É Jesus, o fiel, o verás Quando o sol brilhar em qualquer lugar Tu precisas de Jesus Quando escurecer, tudo fenecer Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Calme ter perdão Plena salvação Tu precisas de Jesus Para caminhar firme sem errar Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Mesmo havendo paz Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Quando a morte entrar em teu próprio lar Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Tu precisas de Jesus 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 Queitions de Jesus Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Busquas judgmental ابda E sua corrupção E nos livra da vil tentação Esse sangue tem valor, pois é preço do amor Com que resgatou-nos o Senhor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus tem poder pra preservar E é o que a Deus quer agradar Todo ouro é sem valor pra pagar o grão favor Do eterno e divino amor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus A morada de Jesus Desprezando toda dor Eu vou a cantar E o calvário ao pecador A morada de Jesus 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 Onde a morada de Jesus 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 Entre as ondas de Jesus A morada de Jesus E a morada de Jesus A morada de Jesus A morada de Jesus A morada de Jesus Sim, Jesus, me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus terei, com a creia amada no céu estarei. Na mansão dourada, e nos vou cantar, a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Meu Brasil, nação gigante e muito sublime, creio ver-te muito breve e bem maior. Combatendo a iniquidade, o vício e o crime, redimida aos pés de Cristo, o Salvador. Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar do peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Develar a excluídão, minha alma anseia, do teu meio onde o Evangelho prega a paz. Espalhando livros santos a mão cheias, a vitória meu Brasil alcançarás. Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar do peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Não te peço, meu Senhor, poder e riquezas, nem as glórias que oferece o mundo viu. Meu Brasil, dá que eu possa ver fugindo de beleza. Na coroa de Jesus, no meu Brasil. Meu Brasil, meu Brasil, abre o lar do peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Sou agradável. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus, no meu Brasil. Amém. Muito bem, Gaúz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater, hoje o pecado em seu poder, a batalha ganha esboar, a vitória demorar. Vamos juntos, Gaúz. Deus vai no escudo, sim, dá fé, pois a peleja tua é, mas a promessa temos nós, e jamais lutamos sós. As faixas do mar não temer, mas combater até vencer, olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre derrotar com Jesus ali. Quando você é só o que é, é o bom capitão, onde é sempre não é, como um galardão. Lindo, meu neto! Se alguém cansado se encontrar, sei que você para pelejar. O Senhor quer te ajudar, a vitória alcançar. O nome tem no avançar, e nos vai ter vos cantar. E da salvação falar, ao nosso Senhor levar. O Senhor do ar, é o bom capitão, onde é sempre derrotar com Jesus ali. Todos os filhos são fiéis A longa vida Onde és eterno Onde és eterno Onde és eterno Esse é Calébio Neto É isso aí Cristo Jesus é fiel amigo Ele só, Ele só E nas fraquezas está comigo Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Não há amigo mais nobre e digno Não, não há Não, não há Nem mais humilde que mais benigno Não, não há Não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Ao pecador perdoar anela Ele só, Ele só E pelos seus santos sempre vela Ele só, Ele só Deus em seu filho se há comprazido Nele só, Ele só Mas sua glória me há repartido Dele só, Dele só E nas lutas de cada dia E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Ele só Nele nós temos um firme guia Ele só, Ele só A noite enche de alegria Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Ele só E nas lutas de cada dia Ele só Entre os lírios No meio dos vales Está um amigo Que é caro pra mim Quero segui-lo Isento dos males Vê-lo nos céus Com os anjos Enfim Meu Salvador Jesus Oh, Filho do bom Deus Graças por Tua luz Que veio dos céus Por mim provaste a cruz Por mim morres de Jesus Hoje te busco Alguém revelar-me A luz divina Onde estás, meu Jesus Com o teu rebanho Com o teu rebanho Deixar a cruz Para o rio Que vida produz Meu Salvador Jesus Oh, Filho do bom Deus Oh, Filho do bom Deus Filho do bom Deus Deixar o teu grande amor Descultar Não mais me escondas Teu rosto adorado Pois me chamaste Pra me libertar Meu Salvador Jesus Oh, Filho do bom Deus Oh, Filho do bom Deus Graças por Tua luz Que veio dos céus Por mim provaste a cruz Por mim morres de Jesus A voz de Cristo É pra mim mais preciosa Que a voz dos anjos E do sol a luz Não tem o brilho Da face radiosa Quando sorri Meu amado Jesus Meu Salvador Jesus Oh, Filho do bom Deus Graças por Tua luz Graças por Tua luz Graças por Tua luz Graças por Tua luz Eu, Filho do céu Por mim provaste a cruz Por mim morres de Jesus A varinha de Jesus Eu, Filho do bem Eu, Filho do bom Deus E meu amor E meu amor E que eu, Filho do céu E que eu, Filho do bem Eu, Filho do bem E que eu, Filho do céu a história da dura cruz na qual Jesus morreu desfazendo as trevas raiou a luz manando sangue seu Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz ao grande amor do Salvador morrendo na cruz por mim destruído que Cristo não se queixou no lenho em grande dor mas ao Pai o perdão ainda suplicou pra o povo pecador Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz qual o grande amor do Salvador correndo na cruz por mim desde o livro que Cristo salvou por fim na cruz um malfeitor que sofrendo e sofrendo na cruz me roubou de mim oh lembra de Senhor Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz oh grande amor do Salvador morrendo na cruz por mim o que Cristo exclamou na cruz eis consumado está foi por mim foi por ti que morreu Jesus aceita Cristo já Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz oh grande amor do Salvador morrendo uma cruz por mim a cruz God Jesus Jesus padeceu em pendeu Glória a Deus o Pai eterno Cujo trono é o céu O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu te louvo, eu te louvo Bom Jesus meu Salvador Dai-lhe glórias ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória ao Filho muito amado Que merece o louvor Demos glórias ao seu nome Ao Cordeiro, ao Redentor Eu te louvo, eu te louvo Bom Jesus meu Salvador Dai-lhe glórias ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Demos nós ao Santo Espírito Mil louvores por seu dom Por sua graça tão imensa Glórias ele, ele é bom Eu te louvo, eu te louvo Oh Jesus meu Salvador Oh Jesus meu Salvador Dai-lhe glórias ó remidos Pois seu sangue limpa o pecador Glória, glória ao Pai bendito Glória a Jesus Glória a Jesus Santo Espírito, ao Deus trino nossa luz, eu te louvo, eu te louvo, oh Jesus meu salvador, dai-lhe glórias, oh reinido, pois seu sangue palpeca a dor. Além do céu azul, foi Jesus preparar, lar pra dar a quem a vitória alcançar. Por ele consegui a vida do porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Pensei que eu de mim, nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus, já me veio salvar. Por ele livre estou, seguindo a ele vou, até seu rosto ver, valeu. Pensei que eu de mim, nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus, já me veio salvar. Por ele livre estou, seguindo a ele vou, até seu rosto ver, valeu. de mim, nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus, já me veio salvar. Tei que eu de mim, nada tenho pra dar, mas sei que eu de mim, nada tenho pra dar, mas sei que você tem que dar, Oh, que saudosa lembrança Tenho de ti, oceano Terra que eu tanto amo Pois és do meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor me voltar Pois Ele foi para o céu E breve vem me buscar Sim, eu orviarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor O qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Ela muito bela é a esperança Dos que vigiam por ti Pois eles recebem força Que só se encontra ali Os que procuram chegar O teu regaço social Livres serão de pecar E de toda tentação Sim, eu orviarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aqui Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele E sem Ele eu não posso viver Diz a Sagrada Escritura Diz a Sagrada Escritura E se tão belo E se tão belo é falar Dessas grandezas aqui Diz a Sagrada Escritura Que não será o gozar A graça que existe ali Sim, eu orviarei Nessa terra de além E lá terminarei E lá terminarei As muitas lutas de aqui Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver E sem Ele eu não posso viver Mais perto de Jesus Procuro sempre eu chegar Mais belo que o ouro do sol Nada é a te mirar Em pensamento, sonho Tanta glória nunca vi Pois Ele é mais belo Do que eu jamais previ Não posso explicar Palmeiro é Jesus Mas face a face no teu lar Eu te verei Jesus A estrela resplendente da manhã É minha luz O lírio dos vales O lírio dos vales É o bom Senhor Jesus Suave e doce é o cheiro Que só vem de ti Pois Ele é mais belo Do que eu jamais previ Não posso explicar Qual o meio é Jesus Mas face a face no teu lar Eu te verei Jesus Se mágoas vem me perturbar O bálsamo Ele tem Me toma nos seus braços E assim me sinto bem Na cruz levou Jesus O meu pecado sobre si Pois Ele é mais belo Do que eu jamais previ Não posso explicar Qual o meio é Jesus Mas face a face no teu lar Eu te verei Jesus Eu te verei Jesus A dor que não tens luz Abre o coração Aceita hoje o bom Jesus Abre o coração Quem sinto abater No meu coração Jesus 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 Abre sem tardar O teu coração O que almeja É salvo ser Abre o coração A voz de Deus Venha obter Abre o coração Abre o coração O que almeja Quem sinto abater O meu coração Jesus Jesus Abre o coração Abre sem tardar O teu coração Coração O meu coração Jesus diz Abre sem Tardar O teu coração Sim, hoje Vem em Cristo Crer Abre o coração No amanhã Que vai Abrir Abre o coração Quem sinto Abater No meu coração Jesus Abre sem Tardar O teu coração O teu coração Ouvindo a voz do bom Jesus Abre o coração Ó Vem depressa Vem pra luz Abre o coração Vem depressa Vem pra luz Abre o coração O teu coração Que abre sem Tardar O teu coração O teu coração Meu Jesus Tu és bom Tu és tudo pra mim Foste morto Mas Vives em mim Tu mereces Louvor Ó Cordeiro De Deus Tu és tudo Sim, tudo Pra mim Quero a ti E dar louvor E dar louvor Pois é rei sobre reis Tu és tudo Mas nada eu sou Enche o meu coração Enche o meu coração De ternura E paz Honra eterna E glória Te dou O teu nome É amor Pois tu amas A mim E eu quero andar Neste amor Triunfante Estou Confiando Em ti Meu Jesus Grande Consolador Com o Concido de Deus Trazes paz E perdão Salvação Vida tens Para os teus Que mensagem do céu E de transformação Enviada do trono de Deus Asperge hoje o meu coração Com sangue teu, ó Redentor Liberta-me da vildentação Ó sangue teu, Senhor Sob o sangue teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção De toda dúvida, do temor Do sangue teu, vem me lavar Dos males do grande tentador Ó queiras me livrar Sob o sangue teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção Refúgio, acha o pecador No sangue teu, ó meu Jesus Asperge-me sempre, ó Senhor O sangue lá da cruz Sob o sangue teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção Ó vem-me enchendo do teu vigor Pelo mandar do sangue Do sangue teu Fazendo-me mais que vencedor Pelo poder de Deus Sob o sangue teu, Senhor Sob o sangue teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção Concede-me a perfeita paz Porto a cruz E sangue teu Com ricos espiador Com ricos dons, ó me satisfaz E faz viver o céu Sob o sangue teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção Sob o sangue espiador A cidade Situada no reino de Deus A murada de jaspi nos enche E juncada com áureos troféus Bem no meio da praça Seis um rio Da vida e vigor Eternal Mais metade da glória Celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal 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 Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Tem o hino dos belos palácios Que Jesus foi no céu preparar Onde os santos fiéis para sempre Muito felizes irão habitar Nem tristeza Nem tristeza Nem dor Nem dor Nem felice Veremos no lar paternal Mas metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Tenho lido das vestes brilhantes Das coroas que os crentes terão Quando o Pai os chamar proclamando Recebei o eternal galardão Tenho lido que os santos na glória Têm gozo e prazer perenal Mas metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal Venho lido da glória bendita De Jesus, o fiel Redentor Que por nós padeceu no Calvário E recebe o mais vil pecador Tenho lido do sangue vertido E a todos redimido o mal Mas metade da glória celeste Jamais se contou ao mortal 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 Metade da glória semestre Jamais se contou ao mortal Jamais se contou ao mortal Jesus comprou-me do mundo aqui Doces palavras são para mim Jesus comprou-me e vai me dar Eterno gozo celeste lar Jesus comprou-me e vai me dar Eterno gozo celeste lar Jesus comprou-me da escravidão A paz eu gosto por seu perdão Sou desprezado um pouco aqui Mas eu espero gozar a mim Sou desprezado um pouco aqui Mas eu espero gozar a mim Jesus comprou-me e eu fiquei Pra sempre livre da dura lei Agora espero até ele vir Pra que me leve ao seu porvir Agora espero até ele vir Pra que me leve ao seu porvir Ouvir de amigos e junto a nós Ouvir depressa do céu a voz O que demora não chegará Porque se perde e morrerá O que demora não chegará Porque se perde e não morrerá Jesus comprou-me e me dará Lugar às mesas que esperam já Ouve o convite, ó pecador Pois Jesus Cristo é o salvador Ouve o convite, ó pecador Pois Jesus Cristo é o salvador Na jornada para o céu Vivo sempre a meditar Muito alegre vou cantando E seguindo pro meu lar Sei que é certa a vitória Que Jesus me garantiu Eu vou chegar A glória que o mortal 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 Ainda não viu Caminhando com Jesus Meu prazer sempre aumentou Revelou-me o amor da cruz Que meus crimes perdoou Revelou-me o amor da cruz Revelou-me o amor da cruz Revelou-me o amor da cruz Que meus crimes perdoou Eu vou chegar A glória que o mortal 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 Não viu o clarão da luz do céu e a alma iluminou. Então vi o abismo eterno do qual Deus já me salvou. Então vi o abismo eterno do qual Deus já me salvou. Sempre é certa a vitória que Jesus me garantiu. Eu vou chegar a glória que o mortal ainda não viu. Eu vou chegar a glória que o mortal ainda não viu. Nesta senda gloriosa que ajuda o meu rei. Tenho paz e muito idosa e mais paz no céu terei. Tenho paz e muito idosa e mais paz no céu terei. Sei que é certa a vitória que Jesus me garantiu. Eu vou chegar a glória que o mortal ainda não viu. Eu vou chegar a glória que o mortal ainda não viu. Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL